Muito bom dia, gurizada! Então, segunda-feira, dia 3 de junho, 10h37 da manhã, isso aí, tudo certo. Estou na minha última operação aqui, que eu já tô com 300 e poucos pilas ali, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra tela ficar maior. Já tô com 300 aqui, tá? E tô esperando terminar minha operação aqui, então, nos 97,525, que esta operação faz parte do receita de bolo, tá? Vindo aqui nesta linhazinha azul, cumpre o meu objetivo e eu tô fora. Muito bem, vamos ver aqui. Deixa eu fechar aqui, que eu quero mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu tô aqui com três operações que eu tô fazendo no day trade. Uma em Petrobras, tá? Que tô ganhando aqui meus 150 pilas no momento. Aqui, 170 agora, tá? Comprei ela nessa linha verde aqui, próximo da abertura do dia e já tô ganhando 170, tá? Isso aí faz um pouco mais de meia hora. Vamos ver outra aqui, que eu também comprei, que é a Localiza. Tô ganhando 114 reais aqui, deixa eu mostrar pra vocês. 114 reais aqui, que eu comprei a 38,54, tá? E agora tá 38,65, parece que tá estática ali, não se mexe. Agora caiu, só porque eu falei caiu, subiu, caiu, subiu. E agora caiu, estou com 94 reais. Estou positivo. E comprei mais a Movida, Movi 3, que tô com 124 reais nesse momento também, usando o day trade aqui, tá? Muito bem, comprei mil delas ali. Está ela aqui, eu comprei nesta linha azul, a 12,96. Muito bem, então. Então eu já tô aqui, ó, se a gente for dar uma olhada aqui a grosso modo, já estou com 170 na Petrobras, já estou com mais 80 aqui na Localiza, da 250. Já tô com mais 120 aqui, da 370 pilas com a Movida, tá? E aqui eu estou com meus 300 pilas. Então já estamos bem, já passamos, já passamos do 500 pilas aqui, né? Agora vamos ver se essa operação vai aqui. Aquela operação ali é baseada toda em day trade de ações, tá? Enquanto a operação não vai aqui, vamos aumentar. Eu vou explicar pra quem não sabe o que é isso. É só aumentar aqui a tela pra gente ir acompanhando aqui com mais tranquilidade. e vamos ver se alcança nossos objetivos aqui. A gente sai da operação bonitaço. Muito bem, tá? Opa, tá indo lá. Nos 525 a gente cai fora. Vamos ver se tá tudo correto aqui os parâmetros. 655, exatamente. Nos 525 a gente cai fora. Gurizada, o que eu faço? Eu tenho um pequeno valor. Isso é pra todos, não é só pra mim, tá? Como é que funciona o day trade, que eu ganho em troquim todo dia aqui com ações. Opa, agora tá indo pro outro lado. Ô, nega. É pra baixo aqui o caminho. Não é pra cima. Todas as corretoras te alavancam, tá? Em determinadas vezes sobre o valor que tu tem. Exemplo. Tu tem 10 mil reais, tem corretoras que chegam a te alavancar 25 vezes o valor que tu tem lá na corretora. Pra que tu faça operações de day trade. Ou seja, operações que tu compre e venda no mesmo dia. Então, ela deixa, por exemplo. Tu tem lá 10 mil reais. Ela te alavanca para, exemplo hipotético, vai variar de corretora pra corretora 25 vezes. Exemplo. E aí, então, tu vai ter 250 mil reais. E aí, então, com este dinheiro, tu vai estar podendo comprar ações, né? Por exemplo, ali, Petrobras tá 20 e poucos reais. Vamos botar 30 reais. Tu comprar um lote de mil, tu vai gastar 30 mil reais. Mas esse dinheiro não é teu. Esse dinheiro é da corretora. Tu tá usando dinheiro emprestado. E a corretora pega o que tu tem, aqueles 10 mil inicial que eu falei, como garantia. É assim que funciona. Então, caso que tu perca algum valor, vai ser retirado daqueles 10 mil. E tu tem que zerar essa operação até o final do dia. Se tu não zerar esta operação, a corretora vai zerar pra ti ao preço que tiver no leilão e vai te dar o que é teu se tu tiver ganho. Ou, se tu tiver perdido até o final do dia, ela vai tirar o prejuízo do teu saldo que tu tem junto com ela. Então, é assim que funciona. É assim que eu utilizo. Tu não precisa ter esses grandes volumes de dinheiro pra estar operando. Não. Tu precisa ter só um pequeno valor na corretora, que a corretora te alavanca em várias vezes o que tu tem lá. Então, é assim que funciona. Certo, gurizada? Então, muita gente entra lá. Bah, porque o Thomas tem tanto, que tem tanto, nada a ver. Tu tiver lá 5 mil, 3 mil. Por exemplo, se tu tem 3 mil, tá? A corretora te alavanca em 20 vezes, um exemplo. Isso vai depender de ativo pra ativo e de corretora pra corretora. Mas vamos dizer que seja 20 vezes, tu já vai ter 60 mil ali pra te operar. Tu vai poder comprar 2 lotes, 3 lotes grandes de ações. Eu gosto de comprar lotes de mil, no mínimo. Que aí, pra cada centavo, ela movimenta 10 reais. Então, é assim que funciona. Vamos ver, por enquanto, que a operação aqui não vai. Vamos ver como é que tá a minha Petrobras. Ó, a Petrobras aumentou. Já tô com 210 reais, tá? A localiza começou a me dar prejuízo agora. Estou com 56 reais de prejuízo, tá? E a movida continua com lucro de 84. Então, ainda estou com mais de 200 reais de lucro nesta operação. Mas esperarei até o final do dia pra tá executando... Pra mim tá saindo fora da operação, tá? Vamos ver aqui, então, como é que fica esta operação aqui. Que é a minha última operação. Já tô com meus 300 reais. Só que eu quero sair na operação corretamente no ponto certo. Eu vou dar uma pausinha, então, no vídeo aqui. Porque ela entupiu ali. Deu uma engasgada. Não vai pra lado nenhum. E já voltamos, então. Segura aí. Muito bem, gurizada, tá? Ela tá ameaçando aqui, tá? Vamos ver se agora vai, tá? 50 pontos do nosso objetivo. É a terceira vez que ameaça. Vamos ver se ela vai nesse momento. Muito bem. Eu espero que vocês tenham entendido. Muita gente me pergunta lá nos comentários do YouTube. Quanto que tu gastou? Quanto que tu investiu pra fazer esta operação? Eu não invisto nada, na verdade. Porque tu não tem que investir nada aqui pra ganhar dinheiro. Tu tem que investir tempo e inteligência. Nem tanto de inteligência, tá? Olha lá. Pegou a minha operação. Tô, então, com 460 reais. Tu só tem que usar um pouco de inteligência, de criatividade pra tá ganhando dinheiro aqui. Tu não precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Tu precisa de muito pouco dinheiro pra ganhar dinheiro, certo? Lógico que tu vai precisar de um pouquinho que vai ser o estupim. Vai ser a ferramenta inicial. Mas não pense, né, dentro da caixa, igual a mentalidade medíocre, que pensa assim, Ah, pra ganhar dinheiro eu tenho que ter muito dinheiro. Não. Tu tem que ter uma pequena parte de dinheiro pra poder participar deste jogo, certo? Vamos chamar isso de jogo. Mas tu precisa realmente estar bem psicologicamente, ter instrução, entenda. Procure estudar sobre o que tu vai fazer. Você tem um método vencedor, tem uma estratégia vencedora pra que isso funcione. Porque sem uma estratégia não funciona. Tudo que eu faço aqui é estratégico. Eu não faço nada. Eu não aperto um botão aqui sem antes ter visto o que eu vou fazer se der errado, o que eu vou fazer se der certo, aonde eu vou sair, como eu vou fazer, tal. Certo? Espero ter ajudado. Então, essa parte do day trade ali eu falo lá no meu curso de ações. Eu falo uma pequena parte por causa que existe um meio de se ganhar mais dinheiro mais fácil, com mais tranquilidade, que é comprando ações no swing trade. Mantendo operações de um dia para o outro. Então, isso torna muito, muito, muito difícil tu perder dinheiro nessa modalidade que eu ensino lá no meu curso de ações. Certo? Mais um dia vencedor. Então, eu já tô indo pra quarta semana ganhando sem parar aqui, tá? Quarta semana já tô indo. Ganhando sem parar, sem parar, sem parar. Se alguém tiver uma dúvida, é só pegar e olhar todos os vídeos para trás nas últimas três semanas. Vai ver que eu tô indo pra quarta semana de vitória consecutiva sem nenhuma perda. E nessas últimas três semanas, o método aqui, não me lembro se foi o chá do dia ou receita de bolo, teve uma perda, mas uma perda muito pequena de R$280,00, se não me engano. Foi bastante pequeno pra quem tava operando com um contrato. Agora as perdas são pequenas e são controláveis. Tu consegue saber de antemão. Mais R$460,00 no bolso, mais lá meus dinheiros do day trade, que eu ainda não sei quanto é que vai ser até o final do dia, mas eu sempre tento pegar uns R$1.000,00 lá entre todo mundo e aí eu saio com meus R$1.000,00 e pouquinho. Espero ter ajudado e até o vídeo de amanhã. Vamos lá, um grande abraço!